E eu que sei, sempre sei onde quero ir Todo mundo sempre tão distante e igual a mim Só que eu sempre fui assim Não senti que era ruim Até esbarar em outra dúvida A mesma que a sua Até esbarar em outra dúvida A vida confusa Sei lá Por saber onde chegar Sei 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 onde não quero ir Agora sei O que não devo fazer Mesmo que me leve perto de onde quero chegar Aprendi a caminhar Não vou mais me preocupar Até esbarar em outra dúvida A mesma que a sua Até esbarar em outra dúvida A humanidade A vida confusa Sei lá Até esbará em outra dúvida Assim Não vou mais me preocupar Para saber onde chegar